Olá pessoal, quem fala aqui com vocês é o Tales da Tauro Relógios e hoje a gente vai para um review expresso de um relógio que eu estava muito curioso para quando ele chegasse. Vou abrir para vocês, inicialmente a gente vai pensar que é uma coisa, mas na verdade é outra. Para quem acompanha o nosso canal, quem acompanha o nosso site, quem acompanha o mercado de relógios colecionáveis de entrada, vai identificar essa estrela vermelha e esse nome. Para quem sabe, essa caixa geralmente é enviada junto com o relógio chinês da Força Aérea, o relógio de Siagú 1963, que é um relógio totalmente mecânico e foi um relógio desenvolvido para a Força Aérea Chinesa. Porém, muita gente não sabe que a própria Siagú fornece relógios e calibres para outras marcas. E hoje eu apresento para vocês o Sugess, que seria um relógio que praticamente utiliza as mesmas peças, a mesma característica técnica do Siagú Força Aérea, porém um relógio com um visual próprio. Ele vem com essa pulseira de uma pulseira estilo Handmade, uma pulseira bonitinha, bacana. Vem com esse cartão, cartão de certificado mesmo. Vem essa proteção aqui, essa espuma. Depois que você tira essa espuma, você consegue acessar o relógio. E lá dentro vem um relógio bem protegido. Como vocês podem ver, ele se trata de um panda dial, é um mostrador panda. Ele tem duas cores aí, ele tem um bege escuro no fundo, um creme, um bege escuro, que contrasta aí com os ponteiros, que os ponteiros e os trastes estão na cor dourada e com os sub-dials pretos. Ele vem assinado da pulseira, é uma pulseira muito bonita. Vou tirar aqui o protetor, que está com plástico protetor, só para vocês verem um pouquinho mais detalhes, porque é um relógio que realmente vale a pena, vale a pena é comprar. Pronto galera, depois de 35 minutos aqui tentando tirar o plástico, o danado saiu. Vamos continuar aqui mostrando o relógio para vocês. Ele é um relógio muito bonito, pessoal. Ele tem uma caixa 38mm, para quem busca aí uma caixa reduzida. Para quem não quer comprar ou achou o relógio força aérea chinesa aí, pela cor dele ser verde e ter alguns detalhes aí bem específicos da China, para quem por algum motivo não gostou daquele modelo, tem a oportunidade de levar para casa esses sujas ou sugas. É um relógio totalmente mecânico, é um relógio exclusivo com a corda manual. Eu vou dar a corda agora para vocês verem como funciona a corda manual dele. Vou girando a coroa e vocês percebem que o ponteiro dos segundos, com a pontinha vermelha aqui, ele já começa a correr. Então o relógio já começou a pegar carga. Essa carga basicamente, ela é dada através da coroa e acumulada através das peças desse calibre maravilhoso. É um calibre Siagú, é um calibre totalmente chinês. Ele tem essas peças coloridas os rubias na cor roxa, vermelha. Ele tem essas pinturas aí, esses pontos em azul. Também aí, não vou falar imitando, mas fazendo uma alusão a calibres muito superiores. E você pode ver o funcionamento pelo fundo. Esse modelo específico, ele tem o cristal em safira na frente, ele não é acrílico. E no fundo também ele tem uma safira no fundo. Como eu falei para vocês, é um relógio totalmente mecânico, porém ele tem a opção de cronógrafo. O cronógrafo, cara, no caso, eu falei para vocês que era o segundeiro aqui, mas eu falei errado. Na verdade, esse ponteiro de cima é o ponteiro do cronógrafo. Ele pode ser pausado e liberado através do acionador 1. A zeragem através do acionador 2. Vou liberar novamente. Esperar passar do 5 ali. Pausou. Zerou. É muito suave o zeramento, tá, pessoal? Aqui a gente tem um acumulador, às 3 horas. E agora sim, o segundeiro está aqui, às 9 horas. Que é o segundeiro, de fato, do relógio. A pulseira de couro desse modelo, couro preto. Uma pulseira muito bem feita. É um relógio que, no meu caso, tem um pulso fino. 38 milímetros para mim é o ideal. Fica perfeito. Um relógio aí para qualquer tipo de ocasião mais clássica. E também está pegada esportiva. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse relógio é maravilhoso, ele já está disponível no nosso site. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Quem gostou, pode acessar o link e fazer a sua compra, fazer a sua encomenda. Beleza? Nos vemos e até a próxima.